Olá, povo de Deus, sexta-feira, 16 de setembro de 2022, São Cornélio, Papa e São Cipriano, Bispo, Mártires, 24ª semana do tempo comum. A nossa leitura de hoje é a partir de 1 Coríntios 15, de 12 a 20 e Lucas 8, de 1 a 3. Irmãos, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã e a vossa fé é vã também. Bem, neste caso, nós seríamos testemunhas mentirosas de Deus, porque teríamos atestado contra Deus que ele ressuscitou Cristo, quando de fato ele não o teria ressuscitado, se é verdade que os mortos não ressuscitam. Pois, se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor e ainda estáis nos vossos pecados. Então, também os que morreram em Cristo pereceram. Se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Paulo era irredutível quando o assunto girava em torno à ressurreição, a de Cristo e a nossa. Aqui não pode haver tergiversação. Desde o caminho de Damasco até o último fôlego de sua vida missionária, Paulo pregou com intrepidez sobre a ressurreição. O Cristo anunciado por Paulo era o vencedor de todos os inimigos, sendo a morte o último deles. Daí que seguir a Cristo significa tornar-se um defensor da vida em toda a sua trajetória. A morte já não mata mais, perdeu seu aguilhão fatal. Como viver crendo e testemunhando o Cristo vivo? Somente aqueles que até da sua vida fazem pouco caso para defender a vida de todos na sua integralidade. A força da ressurreição deve ser a força de todos os que aderem ao projeto de Jesus Cristo. Sendo assim, a ressurreição, mistério que não pode ser comprovado em nenhum laboratório, torna-se o eixo da fé cristã. Por contato de tantos anos com o santo povo de Deus, eu ainda penso que a ressurreição continua sendo um grande mistério. Muitas vezes, muitos confundem ressurreição com reencarnação. Não de maneira teórica, mas na prática. A mistura de crença é imensa em nosso país e o povo vive mais, como disse o nosso grande Guimarães Rosa. Religião nunca é demais. Ouçamos sua bela reflexão. Em, em, o que mais penso, testo e explico? Todo mundo é louco. O Senhor, eu, nós, as pessoas todas. Por isso é que se carece principalmente de religião, para se desendoidecer, desdoidar. Reza é que sara loucura. No geral, isso é o que é a salvação da alma. Muita religião, seu moço. Eu cá não perco a ocasião de religião. Aproveito de todas. Bebo água de todo o rio. Uma só para mim é pouca. Talvez não me chegue. Rezo cristão, católico, embrenho acerto. E aceito as preces de compadre meu, que é Lemem, doutrina dele de Kardec. Mas, quando posso, vou no Midubim, onde um Matias é crente metodista. A gente se acusa de pecador, lê alto a Bíblia e ora, cantando hinos belos deles. Tudo me quieta, me suspende. Qualquer sombrinha me refresca. Mas é só muito provisório. Eu queria rezar o tempo todo. Muita gente não me aprova. Acham que lei de Deus é privilégios. Invariável. Em todo caso, concluamos dizendo, a esperança cristã é uma esperança dom, penhor de um bem futuro, que ultrapassará todas as previsões. Lucas 8, de 1 a 3. Jesus andava por cidades e povoados, pregando, anunciando a boa nova do reino de Deus. Os doze iam com ele. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, de qual tinham sido expulsos sete demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Do capítulo 6, versículo 20, até o nosso texto de hoje, capítulo 8, versículo 3, temos uma secção do evangelho de Lucas, formando uma unidade. Começa a nossa perícope dizendo que Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. E Lucas atesta que os discípulos iam com ele. Essa é a maneira de Lucas nos informar que Jesus continuava a sua missão. E que ia formando uma comunidade nova, a partir daqueles que são marginalizados pela sociedade do seu tempo, como eram as mulheres. Elas também são parte integrante do grupo que acompanhava Jesus. Vê-se claramente que Lucas apresenta um sumário, que acrescenta elementos que o colocam como complemento da escolha dos doze. Ao grupo de seguidores juntou-se um grupo de mulheres contra os costumes dos rabinos. Umas agradecidas por uma libertação recebida de Jesus, Outras simpatizantes que prestam serviços, inclusive econômicos. A tradição evangélica conservou o nome de algumas e sua atuação em momentos capitais. Nosso texto de hoje tem valor exemplar para as comunidades cristãs. As mulheres continuam reivindicando o lugar mais definido na estrutura eclesial. Na verdade, elas são as que tocam a vida das comunidades. É por demais estranha a atitude de tantos clérigos misóginos, que discriminam as mulheres em suas comunidades e fazem delas servidoras marginalizadas. Jesus soube, pois, valorizar a presença e o serviço de algumas mulheres durante a sua vida pública, O que provavelmente desencadeou a crítica e a malevolência de alguns seus contemporâneos, Apenas habituados a instrumentalizar e a explorar as mulheres. Também sobre este aspecto tão atual, Jesus é apresentado por Lucas como o libertador de que a humanidade precisava. Hoje se celebra o Papa São Cornélio e o Bispo São Cipriano, Dois amigos que se opuseram às heresias e blasfêmias de seu tempo, O que os levou a morrer como mártires. Cornélio significa duro como chifre, E durante sua vida honrou seu nome, Pois enfrentou com firmeza a heresia de Novasciano, Que proclamava que a Igreja Católica não tinha o poder para perdoar os pecados. Entretanto, o Papa se opôs e sustentou o perdão para o pecador, Verdadeiramente arrependido. Entre os que apoiavam o Papa estava São Cipriano, O qual o respaldou contra a heresia de Novasciano. Porém, o sofrimento de São Cornélio não seria apenas por questões internas na Igreja, Mas também pela perseguição aos cristãos por parte do Imperador Décio. Foi enviado ao desterro e morreu decapitado no ano 253. Cipriano, bispo de Cartago, por sua vez, Sofreu do mesmo modo a perseguição de Décio e do Imperador Valeriano. Mais tarde, decretaram pena de morte a ele Por continuar celebrando cerimônias religiosas E se opor a oferecer sacrifícios aos deuses. Ele, ao ouvir sua sentença, exclamou Graças sejam dadas a Deus. Em seguida, foi decapitado em setembro de 258. Um beijo no seu coração. Então...